Música 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 Bota a vaca Tô mais de porra pra aprender a assaltar Então vai então Aí, pera aí Hahahaha Tá que pariu Hahahaha Hahahaha Pra se ferrar Ixi, o porco morte Porra de porco é esse aqui O que é isso aqui, mano? Ai, tá machucando essa caralha, mano Ele me machucou essa porra Tá machucando mesmo Essa porra Sai, caralho Ai, caralho Tira essa porra desse porco daqui É que fala o porco da situação Tira essa porra desse porco aqui Fala o porco Tira alguém me ajuda esse porco É paulo porco aqui, viu doutor Fala se não é paulo porco Fala se não é paulo porco Fala se não é paulo porco na situação Só pra você ter uma noção aí Já vai jogando 5kg de lavagem no meu peito aqui É, já lava aí que tá fedendo pra porra Saiu do chiqueiro Ai, arrumado Tá sentindo? NOOOOOO Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaah 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 Caralho, baixa essa porra aí Fiquei pro senhor não considerasse porca aí não Fiquei pro bicho que é do demônio, mano Fiquei pro bicho que é do demônio, mano Você matou o meu primo, seu cuzão Devolve o meu primo da geladeira, vai É a revolta dos bacon Toma no pandeiro, seu jamanta Seu jamanta desgraçado Sai daqui, sai daqui, capeta Sai, capeta Sai Meu Deus do céu Ai 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 E aí, baby E aí Cadê? Boa E aí, moça Beleza? Oi, meu amor Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem um pouquinho Tá solteira aí na parada? Tô positivo Ah, sim Então a gente pode começar A conversar, tá bom? Fecha, meu amor Pera aí Mas eu sou vegano Ó Ih Já já ia ou não? Eu já Como é que tá aí na parada? Tá beleza? Fiquem bem, tá? Tá beleza, tá beleza Por aí, tá beleza Fiquem bem É nóis Aham Eu tô dando porco também Você é bem bonitinho, só bem Você gosta de comer porco caipira? Não, eu sou vegano Ah, então cê é das minas Então cê é das minas Então cê é das minas Então cê é uma moça É muita gente boa E um frango ao molho pardo? Não, eu sou vegano Cê é vegano? Mas tem uma carninha, doutor Uma carninha Tem nenhuma carninha Só um charuto Nem o derivado, né? Que quando o derivado É quando envolve do leite Meu deeeer Eu não tô descontando Agora lascou tudo O sabor da sua pizza? Qual que é? A minha pizza? Pode ser que eu abra a minha Entrega aí, cara Entrega a minha pizza aí Deixa eu tirar Deixa eu Deixa eu registrar esse momento aqui Devolve a minha pizza aqui, mano Pera aí, rapaz Deixa eu fazer Posa pra foto aqui Vocês dois, hein Coisa linda Fala se não é Paulo Porco na situação, hein, gente Eu tinha feito o pedido dele, ó Olha o tamanho do leitão aqui Eu sempre quis falar isso Não se acusar de gordofobia Olha o leitão Pera aí, pera aí Eu tô entendendo Não era um porco não Fala se não é Paulo Porco na situação, hein, gente Olha o tamanho Nunca vi isso na minha vida Dois porcos Ô, javali morde alguém Deixa eu ver o dano que isso dá Olha isso Um porco ou um javali Eta lasqueira É o pau Eu tô muito devosa Ai, eu tô muito devosa Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Faz isso não, Paulo Faz isso não Oi, minha chapa Oi Beleza? Eita, tranquilo aí Como é que tá? Tô tranquilo, e você? Ixi O que aconteceu? Cadê minha arma? Que? Desgraçado Perdi um fuzil, doutora Desgraçado Opa, olimbão Opa, beleza, cara? Ô, seu careca Se devolve a minha arma, viu, seu nóia Que arma A minha arma? Tá fuzil na bandoleira aí, seu vagabundo Eu não sei o que que é real O que que é real Eu tô... Pegar minha bandaninha aqui também Eu quero também a arma... É que isso... É que isso...